Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da preciosa Palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos gloriosos a respeito da história da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo de Zacarias, que viu que haveria luz no entardecer. E Daniel também viu uma pedra cortada sem mãos, uma pedra com sete olhos, que destruiu todos os reinos gentílicos e esta pedra cresceu e tomou o controle da terra inteira. Todos nós sabemos que essa pedra é Jesus Cristo e que esse rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, estará sentado em seu próprio trono no milênio para estabelecer um reino de justiça e paz por mil anos. Nesse tempo, Satanás, o nosso arqui-inimigo, estará preso. Veja, todos os ímpios estarão na sepultura, Mas lá estará os 144 mil, a nação de Israel, como súditos do rei e da rainha. Esta pedra cortada sem mãos é Jesus Cristo. E esta pedra, hoje, ela é a palavra. Porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E esta palavra que está conosco hoje, invisível aos olhos do mundo, porque Jesus disse, O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Esta é a palavra, veja, que tem descido do céu. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Para entender esse grande mistério, nós precisamos nos lembrar da história de Israel. Quando a nação rejeitou o profeta Samuel e pediu para si um rei segundo o coração do povo. Um rei chamado Saúl. Um homem dado a querer ser popular, a fazer a vontade do povo. Ele não se sujeitou à vontade de Deus quando Samuel disse para que ele esperasse até que Samuel viesse para sacrificar e consagrá-lo. Ele era foito, precipitado. E ele queria atender o gosto pessoal das pessoas. Vamos lembrar que ele era da tribo de Benjamim. Veja, e ele pastoreava jumentos. Ele não era pastor de ovelhas. Ele era pastor de jumentos. E ele deixou que se escapassem os jumentos do seu pai. Enquanto ele procurava esses jumentos, foi quando ele foi até a casa de Samuel para que Samuel profetizasse. Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração das pessoas. Ele era um guerreiro, ele tinha aparência, ele era um homem politicamente correto. Ele era um líder segundo o que as pessoas pensavam de um líder. Um homem alto, bonito, belo. Veja, mas ele foi rejeitado pela vontade de Deus. E quando ele foi rejeitado, veja, Deus não o tirou de sua liderança logo de imediato. Mas Deus, ocultamente, enviou Samuel à casa de Jessé. E ocultamente, ele ungiu a Davi como rei. Ali estava um rei segundo o coração de Deus. Um tipo perfeito de Cristo. Um que ainda não estava entronizado. Mas ele já estava no meio do povo. Já havia sido ungido. Já havia sido reconhecido pelos seus soldados, que eram soldados gentios. Veja, ele foi rei para um povo gentil primeiro. Aqueles gentios viram que ele era o ungido. Reconheceram que ele era o líder. E ficaram ao redor do seu rei. Antes mesmo de ele estar entronizado. É assim que a Bíblia descreve. E hoje, nós temos um Saúl organizado, denominacional. Um que é segundo o gosto do povo. Veja, um que está atrás de popularidade, de quantidade. Um que não é pastor de ovelhas. Ele é pastor de jumentos. Veja, irresponsável. Veja, mas enquanto estão aí essas organizações, esses sistemas. O rei, o nosso Davi, o Senhor Jesus Cristo. Já está reinando entre os gentios através da palavra. O ministério do Filho do Homem tem sido manifestado nesse tempo do fim. De uma forma oculta, de uma forma secreta. Mas ele já está em nosso meio. Em nosso coração, já está estabelecido o reino de Deus. E esse rei que está entre nós hoje. Esse rei ungido. Esse rei verdadeiro. Esse que é segundo o coração de Deus. Muito em breve. Tomará o seu próprio trono no milênio. Para estabelecer o reino milenial. Esse é Cristo. A palavra. Então, Daniel viu esse reino. Veja, no capítulo 2, do livro de Daniel, no capítulo 2, verso 31, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele viu uma estátua dividida em quatro tipos de metais. E aquilo era uma profecia sobre o reino dos gentios. Babilônia, medo persas, Grécia e Roma, vindo até o final, com Roma, veja, misturado entre as nações, ferro e barro. E quando a estátua chegou nos pés, ferro e barro, foi quando a pedra cortada sem mãos, golpeou a estátua nos pés para trazer o julgamento sobre os reinos gentílicos. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Veja, essa mensagem foi profetizada. Veja, e esta palavra está trazendo julgamento sobre os reinos gentílicos. Todas as nações estão sendo sacudidas nessa hora. A terra está sendo sacudida, a política está sendo sacudida, as nações estão sendo sacudidas, porque Deus prometeu que ele abalaria céus e terra. E o único reino que não pode cair é o reino de Deus. Veja, e essa mensagem profética, veja, nos dias da voz do santo monjo, quando ele estava vivo sobre a terra, numa reunião das Nações Unidas. Lá estava a Rússia e os Estados Unidos, reunidos nas Nações Unidas. Cinco nações do Oriente e cinco nações do Ocidente. Veja, um dedão, a Rússia, outro dedão, os Estados Unidos. Veja, do lado dos Estados Unidos, Eisenhower. Do lado da Rússia, Khrushchev. Eisenhower quer dizer ferro, Khrushchev quer dizer barro. E ali estava a estátua, chegando nos pés de ferro com o barro. Veja, e o Espírito chama a atenção do profeta. Quando o líder russo, Khrushchev, tirou o sapato e bateu na tribuna das Nações Unidas. Veja, o barro, ferro e barro juntos. E a profecia estava se cumprindo. A pedra cortada sem mãos já estava sobre a terra. Jesus Cristo, a palavra. Porque o mundo será julgado pela palavra. E a palavra trouxe o julgamento sobre esta terra, sobre os reinos gentílicos. As pragas já estão caindo. Os terremotos, os vulcões estão explodindo. As nações estão sendo abaladas. Veja, peste seguida de fome. Porque depois das pestes vem a crise econômica. Veja, e depois guerras bacterológicas. Vírus, bactérias, micróbios. Criados em laboratórios para serem explodidos sobre as nações. Veja, essa é a profecia. Então Daniel viu. Tu, o rei, estavas vendo. E eis aqui uma grande estátua. Uma estátua que era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. Veja, esse era o sonho de Nabucodonosor. Daniel está interpretando. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. E os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. Os quais se fizeram como a pragana das eras do estio. E o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Veja no verso 45. Da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem mãos. E ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Essa é a verdade da palavra. Então Davi, veja, hoje ele é essa pedra cortada. Hoje ele é um fugitivo para as igrejas, colocado para fora. Veja, Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Então se ele está à porta, do lado de fora, é porque foi jogado para fora. Jogaram essa palavra para fora. Jogaram o seu profeta para fora. E quando jogaram o seu profeta, jogaram o filho do homem que estava dentro dele. Veja, o presente de Deus, um presente embrulhado. Embrulhado de uma forma simples e humilde. Veja, de um homem simples, humilde. Parecia um homem ignorante. Mas por trás dessa pele, estava o filho do homem. O rei Senhor Jesus. Veja, e ele estava do lado de fora. Veja, e esse rei Jesus está chamando eu e você. Para nos colocarmos do seu lado. Como Davi, tinha os seus soldados gentios ao seu redor. Eles reconheceram que ele era um rei. Muito embora a nação não reconhecesse. Mas ele estava ali, no meio dos gentios. Liderando os gentios. Num tipo perfeito de Cristo e sua igreja nesse tempo do fim. Veja, ele estava setiado. Rejeitado. Condenado. Perseguido. Veja, ele teve sede. E lá em Belém havia uma fonte de água. Que ele havia bebido dessa fonte, ou dessa fonte, muitas vezes. Ele e o seu rebanho. Ele e as suas ovelhas. E essas fontes estavam guarnecidas pelos filisteus. Veja, mas ele tinha seus fiéis soldados gentios. Que um desejo do rei foi uma ordem para eles. E debaixo do silêncio. Veja, silenciosamente. O sétimo selo é um silêncio. Eles desceram com as suas espadas desembainhadas. E romperam o caminho nas fileiras do inimigo. E trouxeram a água para o rei beber. Então o profeta prega a mensagem. Por que a pequena Belém? Parágrafo 140. Sobre esse tema. Veja, da palavra. Cercada pelos filisteus. Ele diz, ó, vocês habitantes de Belém. Aleluia. Eu venho para homens guerreiros que não têm medo. Eu não me importo se há 800 de um lado e 10 mil do outro. Eu quero guerreiros que virão comigo e farão um buraco nessa linha de incrédulos filisteus. Que o concílio do mundo se tem guarnecido em torno da palavra de Deus. Tentando fazer credos e alimentar o povo. Há um poço. Há uma fonte aberta na casa de Davi. Belém. Nosso Salvador. Limpa-nos. Irmão, pecado é incredulidade na sua palavra. Quem é o guerreiro que pode ver o milênio vindo? Qual é o guerreiro que pode ver esse grande Espírito Santo vir na forma de Jesus Cristo? O literal corpo de Cristo assumir novamente? Fique comigo. Apoie-me. Vamos furar um buraco nesse credo denominacional. Vamos chegar lá. Ele está clamando por um gole de água fresca. De água pentecostal. Não de um montão de coisa ridícula, de gritaria. Sim, eu quero dizer um genuíno batismo com o Espírito Santo que produz a vida de Jesus Cristo lá dentro da pessoa. Irmão, esta pedra é Cristo. Se você pode ver o milênio à frente, coloque-se ao lado dessa palavra. Tome a espada. Essa espada que caiu na mão do profeta lá no Quênios Amino. Essa espada é a palavra. E Deus disse que haverá uma super igreja, uma super raça, à medida que ela toma a palavra com fé. E pode manejar essa palavra com fé em seu coração, para romper um buraco na fileira dos filisteus. Espero que essa conversa ajude. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.